E aí, voltamos, tudo bem? Estamos ainda na fotossíntese, o negócio é longo. É um assunto que cai bastante nas provas e é interessante a gente prestar atenção e fazer bastantes exercícios para a gente ir acompanhando. Bom, olha só. Nós estávamos no último vídeo falando sobre os fatores que interferem na fotossíntese e nós vimos, vamos dar um ticket aqui, nós ticamos esse daqui, a luz, e o espectro de luz. Está aqui. Vamos terminar esse aqui agora, tá bom? Então, olha só. Interpretação de gráfico é uma coisa muito importante. Muita gente, ah, mas eu não consigo interpretar gráfico e tal. Dá uma olhada no que está aqui e dá uma olhada no que está aqui. No último vídeo, quando eu coloquei luz e espectro de luz, eu coloquei teor de O2 em função da luz. Teor de O2 em função do espectro de luz. Teor de O2 em função do CO2. Teor de O2 em função da temperatura. Então, taxa de fotossíntese em função de alguma coisa. Essa aqui é a variável. Ok? Fechado? Bom, então, olha só. Qual o nome do processo responsável pela liberação de CO2? Combustão. O processo de combustão libera CO2. Quando essa combustão é completa. Quando essa combustão é incompleta, ela vai liberar monócto de carbono, CO. Mas vamos falar do CO2, está legal? Bom, a nossa respiração é um processo de combustão. Só que é um processo de combustão lento. Que vai liberando energia aos pouquinhos e que vai armazenando. Está legal? Nas baterias energéticas. Ok. Então, durante muito tempo, a taxa de CO2 vai subindo. Chega em determinado ponto. Alguns seres vivos sucumbem. Outros se multiplicam. E vai tendo um equilíbrio. Está legal? Mas sempre existe uma taxa máxima que esse vegetal consegue captar. Então, vamos colocar assim. Lá no início, antes da primeira revolução industrial, bem antes, a taxa de CO2 era essa daqui. Legal? É legal para a planta? Sim. Está fazendo fotossíntese. Aí, quando vem a primeira revolução industrial, onde tem uma queima de combustíveis absurda, carvão principalmente, depois petróleo até hoje, essa grande combustão que acontece no planeta devido às revoluções industriais, ao modernismo, esse negócio todo, vai aumentando e muito a taxa de CO2 na atmosfera. Então, vai subindo. Admita que hoje ela esteja aqui. É bom para a planta? Pô, para caramba. Está aqui. Aí você fala assim, ah, mas o efeito estufa, ele também provoca calor e aumente temperatura. A gente não tem o gráfico disso. O gráfico, a referência é só CO2. Então, numa prova, se ele só te deu o gráfico de CO2, cara, responda só em cima do CO2. Tá bom? A não ser que anunciada, quais seriam as outras consequências? Pô, aí está bem. Está beleza. Tá bom? Mas se não perguntar, não fala. Bom, ele tem um limite. Eu vou colocar o limite até aqui. Esse limite. Esse limite gira em torno de 0,03% na atmosfera. Vou colocar aqui. Vou colocar esse número, que você não tem que saber. E eu vou chamar isso aqui de ponto ótimo. Vamos colocar de outra cor, né? Ponto ótimo. Ou seja, o máximo que o vegetal consegue absorver de CO2. Eu posso aumentar a taxa de CO2 no ambiente, que ele não vai aumentar a sua taxa de fotossíntese. Isso aí funciona muito bem numa estufa. Quando você controla a luminosidade, você controla a emissão de CO2. O aumento de CO2, inclusive, ele pode estimular a liberação de alguns hormônios vegetais, como o etileno, por exemplo. Então, você consegue controlar tudo. Então, você consegue ter uma velocidade mais rápida, ou mais lenta, ou mais uniforme daquele vegetal. Tá legal? Numa estufa. Bom, o que acontece é o seguinte. Muita gente tem o hábito de falar... Espera um pouquinho, gente. De falar perto da planta. Você cria um microclima, vai jogando bastante CO2, vai aumentar a taxa de fotossíntese e a planta vai ficar mais bonita mesmo. Tá legal? Bom, então, esse aqui é o ponto ótimo. 0,03. E, por fim, a temperatura. Eu vou aumentando a temperatura. E eu vou aumentando a taxa de fotossíntese, porque as reações são enzimáticas. Depois de 40 graus, nesse gráfico aqui, 40 graus, a planta tende a morrer. Por quê? Acontece a desnaturação das enzimas. Aqui. Des-na-tu-ra-ção das enzimas. Então, esse aqui é o ponto ótimo. Ponto ótimo é o ponto mais eficaz. É onde ela vai ter uma eficiência fotossintética. Então, qual é o objetivo? O objetivo é que a luz esteja naquele ponto máximo, naquele ponto de saturação fótica. A taxa de CO2 atmosférica seja 0,03 e a temperatura seja 40 graus. A planta vai embora, cara. Vai embora. Então, existem essas variáveis que interferem na fotossíntese. Essas variáveis que interferem na fotossíntese são chamadas de fatores limitantes. Tá ok? Então, tá aqui, direitinho. Fechou? A gente volta depois, então. Falou? Abração, gente. Valeu!